Eu finalmente estou voltando pra base da Akatsuki, depois de ter completado a minha última missão Que no caso, foi juntar todos esses olhos do infinito O Jougan, o Byakugan, o Sharingan e também o Hinegan do infinito, que tá ali nos meus olhos Bom, de qualquer maneira, eu finalmente estou voltando pra base da Akatsuki E aqui, eu tenho que resolver algumas coisinhas Porque pra quem não lembra, há um tempinho atrás, o Garcia meio que me passou a perna Ele me falou que seria, talvez, um futuro membro da Akatsuki Mas quando eu fui reparar, ele era o Hokage Pra resumir, esse cara não é muito de confiança Então hoje, eu preciso investigar aquilo Mas antes, o que é isso aqui, Obito? Hum, fiquei sabendo que a sua roupa da Akatsuki foi destruída Por isso, preparei uma nova! É, digamos que não tá tão bem nova assim, né Obito? Tá tudo rasgada, cara O Pink rasgou, culpa ele, não eu! Pega logo! Ai, tá bom então, né? Vamos ter que usar a roupa rasgada então Mas pelo menos agora a gente tem o manto da Akatsuki E ele até que é bem estiloso Valeu, Obito! Não, Edgar! Mas agora que você voltou, você tem que fazer as missões das bijus! É, eu sei disso, Obito, você tem razão Bom, aproveitando já que o Obito disse isso Eu preciso juntar as bijus, cara Até então, aqui no Guido Mazou, a gente tem 4 chácaras de biju Sendo a Matatabi, o Isobu, o Son Goku e o Saiken Hoje, necessariamente, eu preciso ir atrás de algumas bijus Pra assim, a gente poder juntar logo as 9 e finalmente botar o plano olho da lua em prática E, calma aí, eu percebi uma coisa bizarra Quem que é você? Olá, eu sou um cientista e eu vim do futuro Hã? Um cientista do futuro? Calma, por que vocês deixaram esse louco entrar aqui? Ai, meu Deus, a Akatsuki não tá ligando pra nada, né? Vocês deixam um maluco entrar aqui Mas eu estou falando sério, eu sou do futuro Ah, você é do futuro? É, tá bom então Calma, deixa eu te perguntar um negócio Se você é do futuro, quem ganha o campeonato do mundo daqui a 20 anos? Eu não sei, eu não acompanho nada disso Bom, enfim, vamos ao que interessa Ah, e aí, cara? Tá, o que você quer, seu cientista? Eu preciso que você faça todos os karmas em menos de 24 horas Para assim, eu poder voltar pra minha cidade natal É o quê? Então eu preciso fazer todos os karmas pra ele poder voltar pra cidade natal dele? Tá, seu cientista, você vai ter que aguardar então Mas eu vou tentar fazer esses seus todos os karmas aí Bom, significa que hoje a gente tem tempo então A partir de agora, temos 24 horas Cara, é o seguinte Pra começar essas minhas 24 horas Eu já vim aqui na base do Garcia, cara E ele literalmente é o Hokage Ele tá com a roupa de Hokage E eu vim aqui porque simplesmente eu fiquei sabendo que esse cara roubou um chakra de uma das bijus E eu preciso saber se isso é verdade Eu vou tentar espionar ele E pra me ajudar a espionar, eu trouxe esse modo aqui O modo do azul babão Porque quando eu tiro ele, eu fico completamente invisível E agora eu só preciso ficar de olho pra ver se ele vai fazer alguma coisa Ele desapareceu Então tá legal Vamos lá, mano Porque é bem aqui na frente Aonde eu escondo chakra da Kurama, galera Literalmente, mano Se a gente entrar aqui nessa casa Eu vou fechar aqui, né Porque o Bruninho jamais pode descobrir isso O que esse cara tá fazendo? Aí a gente entra aqui E aqui tem o lugar secreto Que abre pra mim Descer aqui, mano Meu Deus Eu vi ele descendo, eu vi ele descendo Eu tenho certeza que eu vi ele descendo em algum lugar E olha isso, mano Aqui embaixo tem um mapa, né Porque aqui se ele achar esse lugar Ele vai achar que só tem um mapa aqui normal Só que se a gente passar aqui do mapa Ali fica o manto da Kurama, mano E também tem um segredo pra ir pra lá, né, mano Só que aqui ele não pode descobrir É só a gente fazer assim E vir pra cá e pronto O que? Vamos lá, vamos lá E aqui tá, mano O manto Calma, não, calma aí, calma aí O cara atravessou a parede aqui O que que tem aqui do outro lado? O manto da Kurama O manto da Kurama tá ali Tá Então, tipo, incrível Ele nunca vai desconfiar disso, mano Agora vamos lá Porque a saída é bem por aqui Deixa só eu desativar ali, né Pra ele não conseguir passar também Se um dia ele achar essa base E a saída é por aqui É só a gente vir e quebrar aqui essa terra Só que, meu Deus Eu buguei aqui na terra Aê, quebrei, boa Vamos sair daqui E fecha isso Mano, olha isso, mano Ele jamais... Cara, eu nem acredito nisso Realmente valeu a pena ter espionado o Garcia Tá, eu descobri então Onde ele tá guardando o manto da Kurama Ainda bem que vocês comentaram muito pra mim Dizendo que ele tava escondendo o manto da Kurama Aí valeu a pena ter feito essa investigação Bom, mas depois disso Agora restam apenas 20 minutos Pra gente cumprir a nossa missão Então eu acho bom a gente correr pra base da Katsuki Pra gente começar a fazer os Karmas, mano Porque somente com os Karmas O cientista vai poder ir embora Mas antes de começar a fazer os Karmas, cara Deixa eu deixar os nossos olhos do infinito aqui na parede Porque eu acho bom deixar eles guardadinhos O modo do Azubabão já tá guardado E agora vamos começar a focar aqui em fazer os Karmas, mano Já pesquisa aqui por Karma E já vi que tem muita opção Muita mesmo Acho que pra começar Ah, seria bom eu derrotar um Boruto Eu vou tentar procurar um por aqui Olha só, eu encontrei Eu vou derrotar ele aqui E ele me dropou um monte de Karma, mano Um monte mesmo Meu inventário lotou e ainda tem dropado aqui Literalmente eu tenho Karmas infinitos É só eu derrotar o Boruto Que vai vir um monte Meu inventário lotou de uma vez só Mas agora que eu tenho isso tudo de Karma Eu vou guardar dentro do baú Porque não dá, mano Tá, a parada é a seguinte Eu vou fazer o primeiro Karma aqui E o primeiro que eu vou fazer vai ser o poder total O bom é que eu já tenho todos os itens necessários Então tá lá Karma poder total E com ele a gente pode evoluir pra esse aqui Do Karma dourado Da hora Só antes vamos ver se esse nosso modo é maneiro E 21 de ataque 130 de vida É um modo muito louco na verdade Caraca, é muito forte esse modo E agora é a hora da verdade Vamos descobrir se vale a pena evoluir ele Pro Karma dourado ou não E craftei aqui Vamos ver 17 de ataque 74 de vida É, o outro modo era melhor Mas já temos aqui o nosso primeiro Karma Fiz outro Karma do poder total E eu já vou colocar ele aqui também Inclusive vou colocar um Karma normal Com isso já temos 3 Karmas Ainda faltam alguns pra gente conseguir todos Mas eu já vou fazer até mais um aqui Que é o Karma do D-Gain nível 2 E esse modo aqui dá 15 de ataque e 48 de vida Também não é dos melhores Mas com isso já temos 4 Karmas diferentes Depois de ter feito esses 4 Karmas A gente ainda tem 18 horas faltando Então eu acho que é tempo suficiente Pra dar uma pausa na sua missão, cientista Eu sinto muito Daqui a pouco eu continuo fazendo os Karmas Mas agora eu vou atrás de Bijus Eu preciso completar a nossa parede de Bijus ali Muito bem Eu tenho algo para te ajudar Algo pra me ajudar? Calma aí Do que você tá falando? Eu posso te dar um rastreador de Bijus Rastreador de Bijus? Calma Isso é tipo aquele negócio do Dragon Ball Que eles rastrinho as pokebolas? Exatamente Olha aqui Vou te dar uma Com isso você se guia até a Biju Caraca Da hora Gostei Pra mim isso é uma bússola normal Ela parece ser normal Mas ela volta para as Bijus Entendi Ah, muito obrigado então seu cientista Daqui a pouco eu volto Continuar fazendo seus Karmas Eu preciso ir atrás de algumas Bijuzinhas E se o cientista estiver correto É só eu seguir essa bússola Que eu vou encontrar uma Tá, vamos fazer esse teste então Eu vou lançar um Hirai Shin Lá na Frentão Ó, a bússola ainda tá apontando pra frente Então deve ser por aqui Cara, se isso aqui der certo Realmente tiver uma Biju No lugar que essa bússola tá apontando Eu vou ficar realmente de cara Tá, eu tô seguindo a bússola aqui E até agora Eu não encontrei nada Pra ser honesto Opa Opa Chomei Calma, mas a bússola tá apontando pra cá? Será que é aqui mesmo que ela aponta? Olha, ela volta pra trás Quando eu chego aqui Ela tá apontando pra trás Nossa, que da hora A bússola realmente aponta pra Biju, mano Tá, então tudo bem Agora que a gente encontrou A Biju de Sete Caldas Eu vou ter que derrotá-la Eu vou começar aqui na mãozinha Nossa, eu não tiro nada de vida dela, mano Meu Deus Eu não tiro nada da vida dela Nada mesmo Tá, mas se eu for com a Shakujou Aí eu já dou um pouquinho mais de dano Mas mesmo assim Quase nada Caraca, moleque As Bijus estão muito poderosas Tá, eu vou conseguir derrotar ela De algum jeito, cara De algum jeito A gente vai conseguir derrotar A Biju de Sete Caldas É, se bem que usando a Shakujou A gente tá dando bastante dano E eu acho que não vai ser tão difícil assim De derrotar ela No caso, ela já tá quase no final da vida, mano Caraca É, eu acho que eu sou um membro da Akatsuki Muito poderoso Afinal, tem o Rinnegan do infinito, né, cara Acho que é justificável derrotar a Shoumei assim Dessa maneira Mas adeus, Shoumei Derrotada com sucesso E agora conseguimos o Chakra da Biju de Sete Caldas, moleque Chakra Biju Shoumei Agora sim Tá, o que eu preciso fazer então É ir lá pra base da Akatsuki E guardar esse Chakra de Biju aqui Agora é hora do cantinho dos inscritos O primeiro inscrito de hoje é o Supera Uchiha de 11 anos Ele falou que tem a Jube e o Rinnegan do infinito O próximo inscrito é o Matheus Uzumaki Ele falou que tem o modo Barion da Kurama e o Rinne Sharingan O próximo inscrito é o Carlos Eduardo Uzumaki de 12 anos Ele falou que tem a Biju da Kurama E o último inscrito é o Lucas Otsutsuki de 10 anos Ele falou que tem o modo Deus Criativo E também o modo Salvador do Mundo Ele criou esse modo, hein Acabei de chegar aqui na nossa base E restam apenas 15 horas Daqui a pouco o cientista vai ficar preso aqui pra sempre Então eu preciso voltar a ajudar ele Mas antes, vou colocar aqui o Chakra da Shoumei, meu parceiro Então agora temos aqui 5 Chakras de Bijus E a minha bússola aqui já tá apontando pra próxima Depois eu preciso ver pra onde que ela tá mandando eu Mas agora eu vou voltar a focar aqui em fazer os Karmas Afinal eu quero ajudar o nosso amigo cientista Então olhando aqui, o próximo Karma que a gente pode fazer Seria o Karma do Kawaki Então pra fazer o Karma do Kawaki Vamos fazer um Byakugan, ativar ele Depois transformar em Otsutsuki Fazer virar um Dourado E já era Karma do Kawaki feito E agora com esse Karma do Kawaki A gente tem a opção também de transformar ele no Karma do Kawaki Com o Sharingan, que eu acho que é mais legal Então vamos tentar rodar um Sharingan aqui no Spin Nossa, foi de primeira? Foi de primeira? Caraca, então beleza Conseguimos aqui o Karma com o Sharingan E agora sim, mais um modo Tá, já é o nosso quinto Karma Um que eu ainda não fiz foi esse aqui Então eu vou fazer também Sexto Karma Um muito interessante seria o da Jubi Então pega essa paradinha Vamos fazer aqui alguns Karmas do Kawaki E boa Faz aqui o modo da Jubi também E agora só tá faltando o Karma Poder Total Que isso a gente faz rapidinho, meu parceiro Karma Poder Total E agora fizemos o Karma da Jubi Esse modo aqui eu não lembro de ter visto não Vou até tirar meu Rinnegan pra dar uma olhada Vamos ver 13 de ataque, 50 de vida É, não é dos melhores modos Mas também é legal, eu gostei Então já temos mais um E olha só, acabei de ver que dá pra evoluir ele pra V2 Só que eu precisaria de dois Rinne Sharingans E eu vou ter dois Rinne Sharingans ainda pra craftar Eu quero ver Será que vai dar certo? Ó, faz aqui primeiro o modo Jubi E agora evolui pro Rinne Sharingan Perfeito Agora é só pegar esse Karma da Jubi aqui Que a gente vai conseguir evoluir ele pra V2 Caraca, mano Fizemos mais um Karma muito maneiro 15 de ataque, 60 de vida É, olhando é quase a mesma coisa, né Só muda dois de ataque e 10 de vida Mas temos mais um Karma pronto Acho que agora pra finalizar Só precisamos fazer esse aqui Que é o do Boruto Kukawaki E também esse aqui Que é o Karma Kumbiakugawa Tsukisuki E o bom é que ainda faltam literalmente 12 horas Dá tempo de terminar tranquilamente esses Karmas E como dá tempo de terminar esses Karmas Eu vou fazer o seguinte Eu vou seguir minha bússola E vou atrás da próxima Biju Eu vou até ativar aqui o meu Rinnegan do Infinito E agora a gente vai atrás da nossa próxima Biju É só seguir a bússola, cara Ela tá apontando aqui pra frente Ó, vou lançar ali o Hirai Shin Tá, ela tá apontando aqui pra frente Calma, eu já vim aqui nessa vila já Capturar uma Biju uma vez Essa aqui é a vila do Garcia Ih, tá apontando pra trás Mentira! Ah, tá apontando pra Biju Que o Garcia tá escondendo Agora tudo faz sentido Aquela Biju que a gente viu hoje mais cedo Ele entrando naquela sala secreta Tá apontando pra ela Pra Kurama Ah, agora tá, tá Tudo tá fazendo sentido Beleza, então vamos fazer o seguinte Eu vou ir atrás de pegar esse Karma Vou aproveitar que o Garcia provavelmente não tá aí E vou tentar invadir lá aquela sala secreta dele Eu vi tudo que era pra mim fazer Pra invadir aquela sala Era bem simples Era só entrar no mapa, né? Opa, o Garcia tá ali Eu não posso deixar ele me ver Entra aqui, entra aqui Beleza, entrei E agora, como que eu abro aquela passagem? Era aqui, né? Era no botãozinho do lado Beleza? Tá, aqui é o mapa Uai, mas cadê a passagem? Tem algum sistema de redstone, mano Tem logo pistões ali embaixo Quando ele tava saindo Ele ficou parado um tempinho por aqui Ah, moleque Encontrei Aperta aqui Foi Consegui entrar na sala secreta do Garcia E aqui tá, ó Chacarabiju Kurama E eu acabei de escutar um barulho de pistão Calma Barulho de pistão não é bom Como que eu fecho essa parada? Meu Deus Será que é o Garcia, mano? Eu preciso dar um jeito de sumir Será que eu tô com algum modo que me deixa invisível? Ai, não Nenhum, cara Cara, eu não tenho nem picareta Senão eu tentava fugir Meu Deus, o que que eu faço? É, o Garcia tá vendo Eu não tenho como esconder Ele já vai perceber de cara que eu sei sobre esse esconderijo Seu pilantra É, não tinha como evitar, cara Eu, eu tentei procurar no meu inventário Se eu tinha algum modo que me deixava invisível Tentei ver se eu tinha picareta Não achei É, Garcia, você ia me ver aqui de qualquer modo Ah, mas como é que ela se chegou nesse lugar, cara? Foi sorte? Não, não diria que foi sorte, cara Eu diria que foi inteligência Tá, de qualquer modo Eu vim aqui pegar esse modo da Kurama Eu vou pegar ele, tá? Sai daí Ah, não, cara Cadê? Cadê o modo da Kurama? Ah, não Eu não acredito O Garcia me teleportou pro Kamui, cara Tava até esse itemzinho dropado Que droga, cara Tá, e agora? Eu tô preso dentro do Kamui E eu não tenho nem um Sharingan Pra mim sair daqui Ai, mano Eu preciso ver o que fazer Calma Eu vou começar ativando o meu Rinnegan aqui Mas eu tô com um sério problema, mano Porque o Garcia me prendeu no Kamui Literalmente ele tá com acesso à nossa base Porque não tem ninguém lá cuidando Ele provavelmente deve ter pegado aquele manto da Kurama Que tava com ele E escondido em outro lugar Ai, cara Eu só sei que piorou tudo a minha situação Mas eu preciso dar um jeito de sair daqui com urgência Garcia, me tira daqui Pelo amor de Deus E aí Eu tô com ele Eu tô com ele